Música Vou lhe contar, nem dá pra crer Nada tem mais poder que um desejo E dolingo tudo Caminhando profundo E ali no final crescer Quero correr, me libertar Defender Mas cadê o chão que a paixão não veio? Veio no ar e panobreu Sem avisar, desceu Num deserto fez o futuro Diz a brocha do escuro E a luz do dia rompeu Venho trazer a ressurreição de um ser Que a mulher de amor vive como eu Representar que mesmo que em tudo sabem Tu não te lêem, não pode me ver Amorei, seu sacrifício eu valer Porém, milagres como eu Com Deus para jamais Meu amor, meu viver é ver um sol A seus pés E até uma pedra sem cor Se lábido Meu amor, meu viver é ver um sol A seus pés E até uma pedra sem cor Reio no ar e panobreu Sem avisar, desceu Num deserto fez o futuro Diz a brocha do escuro E a luz do dia rompeu Veio trazer a ressurreição de um ser É um momento de amor Vivi como eu Vou lhe cantar, nem dá pra crer Nada tem mais poder que um desejo E do lingo tudo Caminhando profundo E ali no final crescer Quero correr, me libertar, defender Mas cadê o chão que a paixão não vê Pode acrescentar que mesmo quem tudo sabe Dona o dilema, não pode morrer Amorei, seu sacrifício eu valer Porém, milagres como ele Que Deus para jamais Meu amor, meu viver é ver um sol A seus pés E até uma pedra sem cor Se laminando Meu amor, meu viver é ver um sol A seus pés E até uma pedra sem cor Amor, amores do cimundo E até uma pedra sem cor A sua pedra sem cor E até uma pedra sem cor E até uma pedra sem cor Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.